Aos Campeiros do Sul do Brasil Marcaréia Galchona, seu Milton Ferreira Final de semana, no certo, ao surundo, o padre velho Quantos encargos largo meu mouro de lida Pego o tornilho tratado só pra fuzarca Passa a semana no galvão quebrando milho Mas quando sai, sai bom canto as maritacas Corto caminhos pelos campos do portela Pego uma guada, mas desvio das porteiras Casco dobrado, tendo um pico só pra farra Mas cruzo a sanga sem sujar as barrigueiras A baralha do Marbela vai meu cordilho Pisando o miúdo por galhar do palo do dor Levo de tiro lotes reversos campeiros Uma H.O. bola dupla e uma prateada coqueiros A baralha do Marbela vai meu cordilho Pisando o miúdo por galhar do palo do dor Levo de tiro lotes reversos campeiros Uma H.O. bola dupla e uma prateada coqueiros A fronteira de Santana do Livramento Que saudade Viro os pelegos por mania desestroso Levo meu trinta recheado mais um valeiro Ando com fama, tema leva pela volta Só por entrar de a cavalo num destes bailes campeiros Entro na sala e vou abrindo a garganta E superpisca filha do dono da festa Facilitando eu roubo a China e porto a gaita E de novo vou-me embora com fama de quem não presta A baralha do Marbela vai meu cordilho Pisando o miúdo por galhar do palo do dor Pisando o miúdo por galhar do palo do dor Levo de tiro lotes reversos campeiros Uma H.O. bola dupla e uma prateada coqueiros A baralha do Marbela vai meu cordilho Pisando o miúdo por galhar do palo do dor Levo de tiro lotes reversos campeiros Uma H.O. bola dupla e uma prateada coqueiros Efeito, carresto, chirovel A CIDADE NO BRASIL